A Praça da Pedonal de Santa Maria na Ilha do Sal foi o cenário perfeito de uma noite mágica onde a Morna e o Fado se entrelaçaram em perfeita harmonia. Dois estilos musicais, ambos património imaterial da humanidade, levada pela artista Cuca Rosetta, que visitou também outros estilos cabo-verdianos e partilhou o palco com a cantora Windy Brito no seu concerto Fado e Morna nas Nove Ilhas. O concerto de Cuca Rosetta no Sal faz parte da sua digressão Fado e Morna nas Nove Ilhas, na qual a fadista portuguesa interpreta ambos os géneros musicais consagrados como património imaterial da humanidade. Um projeto que Cuca Rosetta considera materialização de um sonho já antigo e que teve um sabor especial na Ilha do Sal. Foi fantástico, uma energia muito boa. Estas ilhas trazem muita felicidade às pessoas, eu acho. E esta ilha é uma ilha que recebe muitos estrangeiros também. Nesta turnê nas Nove Ilhas, aproveito para aprender mais e mais e mais Mornas e Coladeiras, porque quanto mais mergulhar na cultura, acho que mais me aprofundo e eu realmente tenho uma grande paixão pela música de Cabo Verde e pelo povo. Para além do Fado e da Morna, Cuca Rosetta visitou também outros estilos musicais cabo-verdianos, acompanhada pelo violão e pela guitarra portuguesa. O meu espetáculo, eu faço um Fado e uma Morna, um Fado e uma Morna, um Fado e uma Morna, sempre alternado e pronto, e agora já duas coladeiras. E acho que é muito bonito passar do português para o crioulo e também de um género para o outro. É uma experiência maravilhosa e também uma grande responsabilidade, porque eu tenho muito respeito, assim como tenho pelo Fado, tenho pela Morna também, são músicas de raiz e tem sido, para nós, tem sido uma experiência incrível, mesmo incrível. O espetáculo teve como convidada especial da casa a jovem cantora Cabo Verde e Ana Windy Brito, que dividiu o palco em dueto com Cuca Rosetta numa aventura pela Morna e pelo Fado. Gosto para lutar, ponem os braços, por quem a guerra, a minha tosse amor. Estende os braços, vou tomar a minha sangue, vou regar, vou chum, vou florir. Para mim foi uma experiência incrível. Muito obrigado pelo convite que eles fazemos, para bem representar a Ilha de Sal, mas, claro, eles queriam um artista local, então, para mim foi uma esvalia, porque não aceito aprender mais, muito tenho contato com um artista internacional, então, fico muito feliz. No final do espetáculo, tanto a organização na pessoa da diretora da Cultura da Câmara Municipal, Maria João Brito, bem como o público presente, avaliaram positivamente e gostaram do espetáculo. Durante todo o show, nós vimos as pessoas mesmo felizes. Nós também sentimos felizes com isso, de poder ser parceira nesse show, que ela tem feito o tour por várias ilhas de Cabo Verde e, dessa vez, incluiu a Ilha do Sal e nós sentimos felizes por fazer parte dessa festa. Sentimos como se estivesse em Portugal. Gostámos muito do concerto, foi excepcional. E esta mistura da Morna e o Fado, para si, como é que funcionou? Acho que é... Como é que eu ia dizer? É a simbiose perfeita. Mas o espetáculo de Morna e Fado terminou bem à portuguesa. Juntar as coisas, 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 juntar as coisas,